Oi gente, eu estou aqui com o André Zimmermann, criador da NETICOS, que é uma empresa que teve a visão de ser ponte entre os consumidores e as marcas por meio de vídeos online. Eles falam que eles não são nem uma agência, nem uma produtora e eu vou querer saber dele agora então exatamente o que é. Tudo bem André? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Juliana. Obrigada a você por ter vindo. A gente se define como uma empresa de advisory de vídeo online e o que a gente faz é exatamente o que você falou, a gente faz essa ponte, a gente conecta pessoas e marcas através da integração dessas marcas em vídeos online. O universo de atuação principal é o YouTube, porque simplesmente essa é a plataforma hoje preferida pelos criadores de conteúdo. A gente faz esse trabalho de integrar as marcas através de inserção de discurso, inserção de produto, inserção de mensagens e busca fazer isso de uma forma contextualizada para que não fique a percepção para quem assiste de que aquilo foi forçado, que teve uma forçação de barra ali. Então o processo tem que ser o mais orgânico possível, o mais natural possível e daí a participação dos próprios youtubers ela é fundamental, né? Vocês começam dizendo que a vida virou um vídeo, né? E eu até queria saber de você. É muito interessante porque nessa última década, blogs, youtubers, rolou essa explosão pela internet. Mas você acha que as pessoas realmente se deram conta dessa nova forma de comunicação? A diferença na plataforma digital e quando a gente vai para o universo do YouTube, isso fica ainda mais claro, é que a linguagem é muito mais solta, né? Ela tem muito menos amarras e ela é muito mais próxima das pessoas. Mas muitas marcas estão se dando conta de que o modelo tradicional de comunicação, que é um modelo de interrupção, é um modelo que tem falhas, claro, né? Ele gera rejeição nas pessoas. Mas o propósito inicial das pessoas ao ir para alguma plataforma, televisão, jornal, revista, internet, o que for, é consumir o conteúdo e não a publicidade. Ela foi uma escolha, né? Exatamente, né? Exatamente, esse é o ponto. Foi imposto aí, né? Então é como se fosse um imposto que eu tivesse que pagar para poder assistir, consumir aquele conteúdo. E existem modelos de comunicação e o modelo que a gente trabalha na Netflix é um desses modelos, onde a marca ela sai do papel de interruptora desse processo de busca por conteúdo das pessoas e passa a ser muito mais uma viabilizadora desses conteúdos, uma apoiadora desses conteúdos, alguém que participa ativamente da criação e produção desse conteúdo. A gente fez uma série de ações para marcas onde isso aconteceu claramente, né? Eu estava te contando aqui agora há pouco de uma ação que nós fizemos para uma montadora de carros, a Citroën, onde o carro desafiava alguns youtubers a sair desse ambiente, a ir para a natureza, fazer um esporte radical, uma experiência que eles nunca antes tinham vivido. E a bordo de um Citroën Aircross, que era o modelo de carro que se escolheu para fazer essa ação. Então, o vídeo em si, no final, os vídeos que foram feitos com os canais foram muito legais. Para quem estava acostumado a assistir aquele canal e os vídeos daquele canal, já gostaram do canal, percebeu ali uma experiência nova, né? Tinha comentários, as pessoas falaram, foi o vídeo mais legal que esse canal já fez. Porque justamente eles saíram, foram pular de paraquedas, de Asa Delta, foram participar de uma corrida de aventura e aí criaram um modelo de desafios seguidos. Então, um canal desafiava o próximo e assim por diante, né? É um novo modelo de comunicação. É isso, né? É menos imposto, é menos forçado, né? Ele é mais natural, ele faz mais sentido, né? Para as pessoas que consomem aquilo, porque elas percebem que a marca está se esforçando para chegar a elas, para se comunicar com elas dentro do universo delas, dentro da linguagem que elas já gostam. E é junto, né? Você, na verdade, você está fazendo um processo muito mais colaborativo, né? E eu acho que isso gera também essa simpatia que você falou. O que a gente busca fazer, não só adaptar à plataforma, mas adaptar a cada um dos canais e a linguagem de cada um dos canais. Essa é uma base essencial, né? Exatamente, é. Conhecer o seu público para poder se comunicar melhor com ele, né? Isso vale para qualquer relação, na verdade. Ok? Exatamente, para todos os relacionamentos. E eu acho que é isso que vem acontecendo, por isso que a vida, a frase de vocês, ela foi muito pertinente, ou a vida virou um vídeo, vocês me fizeram refletir um pouquinho. Eu falei, cara, tem razão, a gente se sente muito mais livre e com o nosso poder de escolha, sim, acontecendo no nosso dia a dia, né? Não mais imposto e não mais condicionado. Muito bacana. Como você vê o futuro? Pensando nisso que a gente conversou, como é que você vê o futuro aí próximo, pelo menos? É. Eu, assim, eu gostaria, né, de ver as marcas colaborando ainda mais, né, com produtores de conteúdo, com criadores de conteúdo e com as pessoas, né? Buscando entender de fato aquilo que as pessoas querem, aquilo que as pessoas buscam e fazendo co-produções. Então, muito se fala, né, do branded content. E aí, muitas vezes, se confunde o papel da marca nesse contexto. Então, se acha que, ah, então a marca, ela vai ter que, ela, como marca, criar e produzir conteúdos. Não necessariamente. Claro que tem casos de marcas que produzem conteúdos de altíssima qualidade e que são muito bem aceitos pelas pessoas, como o caso da Red Bull, né, como o caso da GoPro e tal, mas são poucas as marcas que têm essa capacidade. E eu acho que uma outra coisa que eu gostaria muito de ver acontecer é que as marcas, isso é mais difícil, que as marcas deixem de ter uma visão tão imediatista como muitas vezes elas têm. Então, a marca, ela pensa no resultado ali do mês, do trimestre, né? Então, as ações que ela faz de comunicação, elas estão sempre pensadas naquele impacto imediato. É a promoção de última hora, é o desconto, é a chamada ali de varejo e tal. Uma comunicação desse marketing de experiência, de uma relação mais, né, simbiótica com as pessoas, de construção dessa relação no tempo, ela gera resultados muito mais concretos, tangíveis, duradouros, sustentáveis no tempo, mas também, né, ela demora um certo tempo pra você ver esses efeitos acontecendo. E aí, eu tenho um problema em toda a cadeia das empresas. Por quê? As empresas colocam esses objetivos e atrelam, né, esses objetivos a comissionamentos, bônus, pagamentos aos seus executivos que estão diretamente refletidos nisso. De novo o modelo imposto, né? De novo o modelo imposto, né? Então, precisaria haver realmente uma mudança em toda essa ideia, em toda essa concepção. Aí já é uma ideia mais na mente. Concordo, concordo perfeitamente com você e eu acho que é isso, é tratar do relacionamento pra poder gerar envolvimento, né? E daí sim, isso é um caminho, você não vê resultado. Você não pode, né, pegar o resultado agora e falar pô, é assim que ficou. Não é imediato, você vê resultado no tempo, né? E as marcas, tem um monte de marca que tá aí há 100, 200 anos, quer dizer, e muitas delas querem ficar mais tanto tempo ativas. Então, faz sentido investir, né? Nisso e tal e perceber os resultados disso ao longo do tempo. É, mas a gente tem que ficar atento a essa transição. Sim, ainda dá pra complementar, ainda dá pra integrar tudo, mas é assim, eu aposto nesse novo modelo de comunicação também. Eu também. Muito legal. Parabéns pela visão de vocês. Obrigado. Obrigado por essa entrevista. Prazer. Esse é o André Zimmermann, conversei com ele agora. É pra vocês que querem acompanhar cada vez mais e ficar por dentro da tecnologia, acessem lá o Tech Insider e até a próxima.